Abertura Tira a noite Desde mim É pra Porque Eu te amo Eu te amo Eu estou Apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Hoje eu te esconderei Nada vai me convencer Amigo é isso Amigo em que luz de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que vá Me pergura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que vá Me pergura antiga Por que sonhei Nada vai me convencer Amigo é isso Amigo em que luz de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que vá Me pergura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que vá Me pergura antiga 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 Legenda por Sônia Ruberti